A gente passa a entender melhor a vida Quando encontra o verdadeiro amor Cada escolha uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me reconforto De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente que eu viviou Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Então deixa eu te beijar até você sentir vontade de tirar a roupa Deixa acompanhar esse estilo de aventura de menina solta Deixa a mistra eu gritar e brilhar no céu da sua boca Deixa eu te mostrar que a vida pode ser pior Deixa eu ser muito louca De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente que eu viviou Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que eu viviou Vida me ensinou a lutar pelo que é meu E aí Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que eu viviou O melhor presente que eu viviou Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente que eu viviou Vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente conseguiu A vida me ensinou a lutar pelo campeão A vida me ensina a lutar pelo campeão